Perigos do trânsito, delegada Denise Pereira Rocha Lima, vítima de um acidente grave na EPTG no dia 28 de setembro, continua em estado grave. Ela segue internada na UTI de um hospital particular. Quem tem mais detalhes é Ana Bianchini. Segundo a equipe que vem acompanhando o estado de saúde da delegada Denise Pereira, não houve nenhuma atualização do boletim médico desde a última sexta-feira. A delegada continua internada em estado grave na UTI de um hospital particular na área central de Brasília e conseguindo respirar por meio da ajuda de aparelhos. Em determinados momentos, segundo a equipe médica, Denise já consegue respirar de forma espontânea, mas mesmo assim o quadro dela é considerado grave. A delegada Denise Pereira Rocha Lima sofreu um acidente de carro na EPTG no dia 28 de setembro. Na ocasião, além de fraturar várias partes do corpo, ela também teve traumatismo crâniano. O estado do carro ficou impressionante. Imagens de câmeras de segurança mostraram o momento do acidente. Segundo as investigações, Denise, que estava em uma viatura descaracterizada, foi fechada por um outro carro. Momento em que ela tentou desviar e acabou batendo em um poste. Um outro carro também estava envolvido no acidente e o motorista ficou no local até a chegada da polícia. Inclusive, prestou depoimento. O caso continua sendo investigado pela polícia e a gente continua acompanhando o estado de saúde da delegada. Olha, esse é um acidente que ganhou repercussão nacional, impressionante, um acidente forte, gravíssimo, que infelizmente coloca a delegada da polícia civil em estado grave. Estado grave que ela está até hoje agora internada em um hospital particular. Primeiro pronto atendimento foi feito no hospital de base, depois a transferência. E chama a atenção aqui na EPTG esse acidente quando o carro invade a pista onde estava a delegada. Você vai rever a cena, a cena realmente é impressionante. O carro branco, olha lá, invade a pista e ela não consegue desviar, não consegue desviar. Sai rasgando tudo pro canteiro e o acidente acontece. Logo em seguida você viu a imagem do carro dela, o carro mais escuro, a situação do carro dela do jeito que ficou. Continua a nossa torcida pra plena recuperação da delegada Denise. E olha só, você vê e revê a cena mais uma vez, a imprudência no trânsito.